Resolvi fazer esse encontro Fazer o começo desse encontro Aqui nesse local Porque é onde eu me decidi Ali virar músico, de verdade O esporte tem muita música Também, principalmente o bicicross Que eu sou praticante Pratico Não sou um profissional Mas pratico E aqui é um momento de escape Que também me traz bastante inspiração Meio à natureza Quem vos fala aqui é DJ Paul DJ há 35 anos Já participei De diversos Festivais Dentre um deles Rock in Rio em 2001 Crede Carral Canecão Mineirinho Ginásio do Mineirinho Porão do Rock 300 anos de zumbi No Vale do Engabaú Com RPW E por aí vai Né? Esse encontro aqui é pra gente trocar uma ideia E pra gente trocar informação Eu vou citar algo Várias situações no meio da música E até mesmo De mim Da minha profissão como DJ Que existe bastante coisa Pra se desenvolver Na área do DJ A música É como se fosse esse Essa árvore aqui Esse caule E o restante Da música É os galhos Né? Se se transforma Na música E tem o DJ Tem o produtor musical Tem o empresário Tem o administrador de empresa Tem o diretor Tem a fotografia E por aí vai Tudo dentro da música E uma das ramificações dela É o DJ Que também Depois do galho Do DJ Existe também mais ramificações Através desse encontro Aqui nós vamos falar Sobre coach artístico Produção musical Os seus periféricos De que forma Que você faz Uma boa captação De áudio E o DJ As suas técnicas Os nomes Dos scratch Como se fosse Uma manobra De bicicross Pronto Já tá no volume Mais ou menos legal Então ó Primeira coisa Que a gente Vai conhecendo Tocar de somo Botões Pra que que serve Esse Esse botão aqui Chamado Kill Né É onde Estão as minhas Marcações Eu vou Baixar a música Aqui também Pra esse lado Também Isso aqui é uma Outra música Certo Vamos colocar Vamos procurar O começo Tá aqui O começo Então o kill Esse kill aqui Ó Eu vou voltar aqui Ó Parei ali no começo E vou apertar O primeiro Hot kill Primeira marcação Então ó Eu já consigo Voltar aqui no começo Da música Ó Eu vou marcar Uma caixa aqui Agora Essa aqui ó Hot kill 2 Então pedal Pedal na primeira E a caixa Na segunda Ele funciona Também como se fosse Uma Uma MPC Mais ou menos assim Você consegue fazer Uns beats nele Ó Então você consegue Fazer uns beats É Tem aqui O outro botão Que chama Beat loop Que é onde você Consegue fazer Os loops Né Por exemplo Vou soltar a música Aqui ó Marquei aqui Agora Beat loop Então vou fazer um loop Aqui de 8 tempos De 8 tempos Então 4 tempos Apaga Fiz um outro loop E aí volta depois No começo Certo? Beat Jump Vamos tocar a música Aqui Vou voltar aqui Para você Tirei o loop Para cá E aí no Na Na Placa Ali Ó Quatro tempos Para frente Ó Um tempo Para trás Ou Oito tempos Para frente Se eu quiser Adiantar a música Por exemplo Que ele é tocando Eu quero achar Uma parte Lá na frente No refrão Eu vou usar Esse beat Beat jump Aqui E aí vem Os samplers Aqui também Tem um banco Na verdade São Oito bancos De samplers Né E aí você Multiplica Por mais Ó Samplers Deixa eu ver Se está aqui Eu vou multiplicar Por mais campos Aqui Que tem Quatro Então tem Samplers Para caramba Que nem aqui No primeiro banco Eu tenho aqui Ó Uma sirene Nossa Desculpa A sirene É um Barulho É um sinal Um barulho Telefone O clap Chimbal Pedal Está no sinal Então aqui Nesse campo Se eu for modificando Lá na tela Que nem está no primeiro Ali ó Tem outro banco Aqui ó Com mais Oito desse lado E oito desse Então tem Segundo aqui Acho que é uma sirene Então por exemplo Vamos voltar Na primeira Primeira música Hot Kill Vou voltar Na primeira música Aqui ó Ali já me deu O tempo dela O tempo da música Ela está em 100 ppm Lá no prato Dois Aqui do seu lado Direito Tá lá ó 100,04 Enquanto essa outra Música Aqui ó Ela está em 98 O que eu vou fazer Automaticamente Eu vou buscar A velocidade dela Que é o pitch O bpm Rotação por minuto E aí eu vou Buscar o pitch Ali que é 100 E alguma coisa Por que? Para igualar A batida Um com o outro Porque quando eu for Soltar a música Aqui Só voltar mais um pouquinho Aí Certinho Ela está no bpm Certo Então por exemplo Se eu for Deixa eu parar aqui Se eu for fazer A virada de uma música Para a outra Ela já vai estar No tempo certo Então eu consigo Fazer a virada Marcando dentro O meu primeiro Hot Kill Aqui ó Não marquei isso aqui Não Para desmarcar Eu vou apertar Shift E o botão dele Para apagar Vou voltar O começo O primeiro aqui E vou marcar O meu primeiro Hot Kill Essa música é mais baixa Vou aumentar mais aqui Vamos lá então Como um DJ Faz uma virada De uma música Para a outra Como o que é que faz? Através de uma controladora Está tocando Essa primeira música Aqui ó Vamos voltar ali No Kill E vamos apertar O primeiro aqui A marcação Crossfender Para onde está tocando A música Certo? Está tocando Essa música aqui Se eu for virar Essa música Que está no meu lado No meu lado esquerdo Para ela tocar Eu vou ter que abrir Um pouco o Crossfender E aí eu vou Pela marcação Do bundo em caixa Essa é a minha marcação Está marcado O primeiro bundo Para mim aqui Então eu tenho que marcar aqui Tum Eu tenho que apertar Nesse clique aqui Eu tenho que apertar O botão para sair Para virar As duas músicas Junto Para alunçar Então vamos lá E aí a música Que estava tocando Ela cola com a segunda Isso se chama virada Se chama mixagem Mixar De uma música Para outra Transportar De uma música Para outra A mesma sensação O mesmo compasso Que estava rolando Há tempos atrás Então essa é a mixagem Ela pode ser feita Virando Ela pode ser feita De outros tipos De efeitos Que a gente pode utilizar Aqui Então essa aqui É uma controladora Que também Ou toca disco A gente consegue fazer Mais ou menos Quase a mesma coisa Devido ao crossfender Se ele fosse um pouco mais É Preciso E aqui tivesse uma marcação Como já tem Em controladoras Chamada TTJ1000 Que você consegue ver O prato girando aqui Na verdade Não o prato girando Mas tem uma marcação De uma LED Que parece que é um prato De toca disco Que está girando Fica mais fácil A sua marcação E o manuseio Certo? Agora nós vamos partir Para o toca disco Onde toca disco A gente consegue fazer Coisas surpreendentes Isso é um Back to back Beat de ogre Já é outro Outro tipo De performance Que você também Vai utilizar Na mesma música Certo? Então vamos lá Hum? Aí esse aqui Já é uma performance Que eu acabo Segurando o disco E dividindo em sílabas Então São partes Da música Que a gente Acaba fazendo Algo de diferente Que não é dela E aí a gente Se transforma Isso Numa performance Chamada Beat juggle Certo? E aí tem os scratch Os tipos de scratch Baby scratch Eu vou começar A falar aqui De uns tipos De scratch Certo? Vou colocar um beat Vou fazer scratch E vou mostrar Mais ou menos Também como é o nome Dessa técnica Tá ok? Então vamos lá Vou colocar um beat Aqui E aqui Eu vou colocar um scratch E aí pra scratch Eu acabo diminuindo O beat Do toca-disc Que eu vou usar Para os efeitos Para ficar mais lento Tiro o meu grave Do efeito Aqui Ó Ó Lembra dos cortes De frequência Na produção musical? Mesma coisa aqui Ó Pro DJ Corte de frequência Corta o meu grave Meu scratch Vou marcar o primeiro scratch Também Uma posição Pra que não Fuja Então ó Baby scratch E tudo dentro do seu compasso Tudo dentro do seu tempo Né? Esse é o baby scratch Agora vem o chirp O chirp O chirp Já começa Com o meu Crossmender aberto E o chirp É como se fosse Uma faca Então É uma coisa rápida Então Esse é o chirp Step O corte O corte é só pra frente Procender fechado Eu vou bater A mesma posição da mão Eu vou fazer Quando eu voltar Eu corto Esse aqui é um par De toca disco Chamado MK2 1200 Aqui você consegue Visualizar melhor MK2 1200 Tá tendo o reflexo Da luz ali Mas enfim Existe Uma Uma série enorme De equipamentos E de Marcas diferentes Uma das marcas Mais marcantes São esse toca disco Que é o toca disco MK2 1200 Tem que ter um misturador Também Que nós chamamos Ele de mixer Esse aqui Ele é Mexido Por quê? Esse crossfender Que está bem aqui Ele é um crossfender Que você compra Separado do mixer Que os crossfenders Que vem nesse mixer Ele não dá A qualidade E a precisão Nas performances Dos DJs Existem vários E outros Modelos De mixers Como esse aqui E também Existe também Pra melhorar Na técnica Esses mini control Que são mini controladoras Esse aqui Ele é É A gente mapeia ele Nesse Nesse Programa Que se chama Será Aqui você seleciona As músicas Que irá tocar Por exemplo Aqui é o toca disco 1 Que é esse aqui E aqui do outro lado É o toca disco 2 Que é esse aqui Aqui eu também Posso tocar vinil Nesse toca disco Vou utilizar aqui Vou fazer Vou tocar Aqui é um vinil Normal Certo Vinil A capa dele Está aqui Tá É um vinil Pra DJ E aqui é um serato Vinil aqui De time coach Então vamos lá Eu vou carregar Uma música Desse lado Aqui Vou carregar Uns efeitos O que eu cliquei Aqui Eu vim em shift Direita Ele carrega O meu toca disco Do meu lado direito Shift Esquerdo Carrega Música Pro lado esquerdo Vamos lá Então Tem já Um disco Aqui Desse lado Pra eu ligar O toca disco Eu tenho que vir aqui Ligar aqui Liguei Power On E Start Pra música Começar a tocar E aqui Tem o Real Int True E absolute Eu vou ter que mudar Aqui pra ler O toca disco Eu vou ter que mudar Pra cá True Então agora Ele vai ler O meu vinil Então a configuração Uma das Das aulas Das oficinas Que eu acabo Mencionando Esse O modo De você Porque você tem que se adaptar Ao equipamento Conhecer na verdade Como se faz Pra carregar uma música É um dos principais Itens Quando você utiliza O programa Cerato O record box O tractor E tem vários Outros tipos de programas Esse aqui É um deles Que é o Cerato Então ó Mudei aqui Pra True Que é toca disco Certo? Tá piscando ali E agora Aqui Eu vou Ter que achar O começo Da música Tá? Então eu vou colocar Na faixa Correta Vamos lá Vamos buscar Essa outra Também aqui E aí Aqui vou também Dar o play É? Ele tá ligado E o play Vou colocar na outra parte O disco Ele é mais sensível Por quê? Se eu bato No 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 Ele acaba pulando A faixa Se eu bater Encostar Nele Ele acaba pulando De uma faixa Pra outra Dá pra ver aqui O sulco Do disco Né? E aqui Ele Eu posso muito bem Bater em cima Ó O disco Tá pulando Na verdade O braço Tá pulando Mas O sinal Ele não pula Porque ele é Contínuo Aqui Ó E aqui Não Aqui é o modo Analógico Certo? Então E aqui O misturador Pro meu lado Direito Ele vai tocar O meu tocar disco Do lado direito E do lado esquerdo Vai tocar O meu tocar disco Do lado esquerdo Então Vamos lá Vou soltar As duas músicas Aqui Deixa eu voltar Aqui Essa música Aqui eu vou colocar Uma faixa Também É uma faixa discreta Pra não ter que Picar pagando Direitos autorais E quando eu mudo Pra cá Ó Pra cá Toca essa E pra cá Toca essa aqui O vinil Então é um misturador Põe no meio Toca tudo Esse tipo de scratch São como se fosse Cortes rápidos Como se fosse uma faca Chirpe quer dizer Pio Passarinho Coisa rápida Esse é o nome dado A esse tipo de scratch O outro Tipo de scratch Se chama É Step Onde Eu vou fazer Esse tipo de efeito Aqui ó Só pra frente Tem um chirp Que é Pra trás E pra frente Que é esse aqui E esse aqui É o step Que é só pra frente Ele se torna mais rápido Mais lento Da forma que você achar melhor Pra fazer mais rápido Tem que desenvolver muito bem O mais lento Então todos os scratch Você começa ele Todos lentos Todos devagar Pra você entender O manuseio A ida da sua mão Como você vai bater No crossfender Abrir e fechar Então Todos os treinos Começam tudo devagar A 10 por hora Então vamos com o step Esse é o step E aí vem agora Um outro tipo de scratch Que é o Transformer Que eu até mencionei Lá no começo Vocês lembram? Então vamos lá Transformer O transformer Eu vou bater Seguidamente Rápido No crossfender Abrindo e fechando Esse crossfender Então Olha o transforme Tanto faz Na ida Como na volta Então Transforme Transforme E aí Devido a evolução Aparece Outros tipos De scratch Chamado Clique E aí O que é o O que é o Tchau, tchau. E agora que eu mostrei para vocês o tocar disco e para que a gente possa fazer uma boa definição nas nossas produções, vou passar para vocês como que a gente faz essas produções, busco os timbres. Então a gente vai explicar mais ou menos referente a como gravar nos programas, tá ok? Vamos lá, vou falar agora sobre produção. E aí, microfone já ligado, eu utilizo um programa de edição, o programa de edição que eu utilizo aqui é o Logic, certo? Existem outros também, Reason, Sonar, Cakewalk, Fruit Loops. Então existem vários tipos de programas de edição. Porém, o que você se adaptar melhor, melhor para você, né? O importante é tirar um bom som, ficar atento aos ruídos. Por isso que eu mencionei a questão da placa de áudio. Quando eu venho aqui para gravar um áudio, por exemplo, vou abrir um canal, né? Então, canal de áudio, criar, então tá aqui, ó, canal 4, vou clicar no R. E aí? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Está dando a impossibilidade De gravar o áudio Vamos mudar aqui Existem Essas configurações Para que Para que seja gravado o áudio Então Abriu um canal O canal 4 Deixa eu só excluir o outro canal aqui Pronto Vou selecionar O modo de gravação Ei Ei Estou usando o canal 2 Mas eu não quero o canal 2 Eu preciso do canal 4 Para gravar Input Vou gravar mono Vou gravar no canal 2 Não, canal 1, perdão Ei Então ali Você já consegue identificar Que o áudio Ele já está Gravando Já tem ali A altura Necessária Para que possa vir um áudio Com qualidade Não estourando Estourar É chegar em um pico Um pouco mais alto Do que o amarelo Se eu aumentar mais aqui O volume Eu acabo clipando E aí acabo perdendo o áudio Né Então vamos lá Vou diminuir o volume Aqui que está muito alto Ei, ei, ei Esse aqui é um programa de rádio Que eu faço Todo sábado Das 15 Às 16 horas No aplicativo da rádio Milênio FM Do Itaim Paulista 85,7 87,5 Agora me confundi Depois eu passo para vocês direitinho A sintonia Só que agora também tem uns aplicativos É mais fácil Aplicativo da rádio Milênio Baixou ali a rádio Consegue ouvir Então tem um programa da rádio aqui Que eu já fiz O que que eu faço? O primeiro track aqui em cima Que é Porra Mostra Espera aí Ei, ei O primeiro Perdão, gente O primeiro áudio Que eu Abri lá em cima É As músicas Então vamos lá Programa na agulha Na rádio comunitária Milênio 87,5 FM Não mexa no seu rádio Então ali no primeiro track Está As músicas do programa Que eu gravei E embaixo Já tem Já aqui É bom Você sempre está marcando Como Tem os nomes ali Vou colocar Vinheta Na agulha Então eu sei que o canal 3 Está a vinheta na agulha E lá no meu canal 1 E lá no meu canal 1 No meu canal 1 aqui Ele tem as músicas Então eu vou colocar aqui Músicas Então eu sei que o meu canal 3 E o meu canal 3 é as minhas vinheta Agora eu preciso abrir um canal para locução Para falar Vem aqui Então eu vou começar a gravar Ei Ei Vou começar então a gravar Uma Uma locução Porém eu não posso ter retorno nenhum Eu não posso ouvir Então o que eu vou fazer Fone de ouvido Em home Em home Em home studio Funciona assim Tá Vamos lá Divino em home Aqui Aí só eu Querer ouvir O que está passando Porque eu não posso ter o retorno Porque o retorno Ele vai fazer o que? Ele vai entrar novamente No microfone E aí vai ficar A música de fundo No meu canal Então eu tenho que estar Silêncio total Para gravar Nenhum barulho E aí eu utilizo O microfone Para captar minhas vozes Então Deixa eu voltar aqui Ei Então vou lá Vou fazer uma opção aqui Do começo do programa Já em cima da música ali Gravar só para vocês verem Como é feito a gravação E a opção Então eu vou fazer ali o início Tá Começar aqui Aperto o R Ok ok Dia 3 do 4 Começa agora o programa na agulha Ó Então Deixa eu tirar aqui o volume Vou mostrar aqui como é feito Tá Gravei ali Uma ocução Uma voz ali no meu canal No meu canal 4 Então vou desabilitar aqui Deixa eu só desligar Olha aí Pronto Qualidades do áudio Então A altura A gente não pode deixar estourar Ficar mais alto Do que E aí Aqui tem os volumes Onde a gente também pode Trabalhar nele Então Aqui ó Foi gravado o áudio Vou dar uma aumentada Aqui no volume Vou voltar aqui ó Programa na agulha Na rádio comunitária Milênio 87,5 RPM Não mexa no seu rádio Ok ok Dia 3 do 4 Começa agora o programa na agulha Então O que que eu posso fazer aqui ó Como Tem a voz Já é o final Do efeito Da vinheta na agulha Aí já começa a minha voz O que que eu tenho que fazer Eu vou colocar um fade Então eu vou Venho aqui no No Nas ferramentas né Do programa Fade tools Eu vou dar uma diminuída aqui E vai aumentando gradualmente Vamos lá pessoal Aí Espero que tenham gostado Desse nosso bate papo Falando aí da nossa profissão DJ Passei pelo Pela controladora Toca disco E produção musical Existem outros fatos Outras Outros Outros quesitos Pra essa nossa Profissão Uma boa administração Por que eu falo isso Se depender só De ser contratado Pra você tocar Em algumas festas Aniversário Etc E não trabalhar O seu profissional Que é Fazer cartão de visita Alimentar suas páginas Nas redes sociais É Dar sempre uma devolutiva Para as pessoas Que estão te procurando É Não deixar Para outro dia Ler Diariamente Sempre Se possível Toda hora Seus e-mails Existe também Editais Como Proac Promac Vai Hoje Ano passado Teve essa aí A lei Aude Blunt Entre outros editais E aí Eu DJ E arte educador Vou começar a fazer Oficina de DJ Então é um respiro Eu vou continuar Na minha mesma profissão Porém Estou utilizando Do recurso Federal Que aí vai passando Para as regiões Município Estado E eu Recebo um valor Da cultura Para Executar A minha profissão Dando aula Lecionando Fazendo lives Etc Então por isso Que eu digo para você Não só De festa Vive um DJ Também Para ir mais longe Invista Em equipamentos Audiovisual DJ tem que estar sempre Com fotos atuais Atualizadas Vídeos Com boas qualidades E aí a gente consegue investir E fazer aí A nossa O nosso trabalho Nossa lição de casa Então Lembrando E frisando Não dá para viver Só dos toca-disco Tem que também Trabalhar muito A sua administração Tem que estar impecável Existe uma frase Aí 80-20 80% Você vai Administrar Planejar Para 20% Ser a sua execução Então a gente Trabalha Eita Caiu o negócio aqui Então a gente Trabalha muito mais A parte administrativa Para que na hora Da execução Não tenha Nenhum tipo De erro Nenhum tipo De fagulha Certo? Então gente Meu muito obrigado Por ter ficado Aí esse tempo Assistindo Tá bom? Então todos aí Se protejam Né? Usem máscara E essa nossa conversa Aqui Foi É Apoiada Pelo É Pelo edital Aldir Blunt Certo? Então gente Tem aí Ou boa tarde Ou bom dia Ou boa noite Da forma que achar melhor Quem vos fala É aqui ó DJ Paul Tá bom? Tchau 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 Obrigado.